No bairro da Lapinha, a estátua da heroína Maria Quitéria ganhou um colorido especial Em Undina, o cor de rosa veste as famosas gordinhas Como são conhecidas as três esculturas do monumento As Meninas do Brasil Da artista plástica Eliana Kertes O ato promovido pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres Faz parte da série de ações que chamam a atenção para a luta contra o câncer de mama Até o final do mês de outubro É um ato que simboliza toda essa luta das mulheres pela vida É um ato que sintoniza a Bahia com o movimento mundial contra o câncer de mama Pela redução do câncer de mama, na verdade E, portanto, eu acredito que a escolha desse monumento As Meninas do Brasil Que representa as mulheres da Europa, as mulheres africanas e as mulheres indígenas Mostra que a nossa mensagem leva em conta a diversidade das mulheres Um abraço simbólico fechou o ato Entre os participantes mulheres que superaram ou enfrentam a doença Provas vivas da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama É importante esse autoexame e fazer a prevenção todos os anos Para dar tempo, dar tempo a tratar Foi meu caso Faça seus exames todo ano E se encontrar alguma coisinha, pequenininha que seja Vai logo tirar, não deixe crescer E se encontrar alguma coisinha, pequenininha que seja